Lado direito colocou bola na frente A equipe do Paulista tenta descer Bola aqui com o Crisma Lado direito na linha de fundo Levantou, na boca do gol Natan tentou, mas não conseguiu Tá guardada Matheus Lima Gol 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 Do Paulista Matheus Lima Camisa de número 9 Balançou o Barbante Pela primeira vez na partida Na bola da linha de fundo Levantaram na boca do gol Ele subiu Sozinho, cabeceou O goleiro Natan tentou Uma, duas vezes Mas não adiantou Ela foi pro fundo da rede Aguardada a primeira bola do jogo Setor direito botou na velocidade O goleiro sai do gol Ih rapaz Deu um e colocou pro meio Veio do domínio Bateu, bateu Mas sobrava aqui Tá bom do Paulista Bateu Tá guardada Gol É gol É gol Paulista Foi pra rede Alô, chute a vida de número 21 A bola ali no bate O que bate Esse senhor de irá descar Mas não conseguiu ficar com ela Tá o que eu tô se enganando O goleirão Natan Nada pode fazer O goleiro da equipe do Paul Um gol O bagulho sai do cháquer Um brazado A segunda bola do jogo E a equipe do Paulista Alonso do Banco Prazer Desbalançou o Barbante Pra equipe do Paulista